Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila, aqui do canal Ateliê Doce Crochê. Sejam todos bem-vindos! E eu tenho certeza que esse título te chamou a atenção, né? Então, já peço pra você que não é inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, pra você não perder nem uma dica, nem um vídeo, nada, pra ficar por dentro aqui de tudo que tá acontecendo. Hoje tem algumas novidades que eu quero passar aqui pra vocês também, tá? E você que ainda não deixou seu joinha, quem gosta realmente aqui do canal, gosta do conteúdo que eu trago aqui pra vocês, já deixa o like antes mesmo do vídeo começar, tá? Então, já garante aí seu like. Então, agora vamos lá pro assunto. Vocês viram aí no título, eu consegui semana passada mil reais com as minhas encomendas. Na verdade, foram mil e cem, tá? Algumas encomendas eu já entreguei e outras eu estou produzindo. Como assim você já conseguiu mil reais em encomenda, Camila? Porque são encomendas pra fora, gente. Então, é essa dica que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Tem de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui interior de São Paulo, Tocantins. Então, tem muitos lugares aí. E como que eu trabalho com as encomendas à distância, quando eu tenho que enviar pelo correio, tá? Eu sempre pego 50% do valor. Então, esses mil aí são os 50% do valor, tá? Tirando aquela encomenda que eu mostrei aqui pra vocês em vlog. Lembra que foi do tapete doce crochê modificado em azul, algumas peças foram em vlog de segunda-feira. Vou deixar a capa do vídeo aqui pra vocês. E também da passadeira Oregon, que eu mostrei pra vocês em vlog, que eu fiz ela maior. Foi a única coisa que eu recebi, gente, tá? O restante são tudo de depósitos, de 50% das encomendas que eu tenho. Eu tô com a minha agenda, assim, fechada, pessoal. Até agosto. Não, em agosto eu ainda tenho algumas vaguinhas, viu? Em agosto eu ainda tenho algumas. Mas, assim, julho já está totalmente fechado, porque além dessas encomendas aí que eu vou enviar, eu também tenho algumas encomendas daqui da minha cidade, da região, pra eu estar fazendo. Então, tô assim, graças a Deus, com muitas encomendas. E eu vou mostrar aqui durante essa semana algumas peças que eu vou estar fazendo e vou estar enviando, tá? Pra uma cliente do Rio de Janeiro, depois pra uma cliente de São Paulo, pra uma cliente aqui do interior. E também tem uma encomenda aqui pra uma amiga minha, tá? Pra irmã Marisa, da igreja. Ela encomendou o senso plástico. Eu também vou estar confeccionando essa semana pra estar entregando pra ela. Ela vai vir retirar, então eu vou levar até a casa dela. A gente ainda não combinou. Mas, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso? Ah, tá, tá, mil e cem reais em encomendas em uma semana. É um valor que algum tempo atrás, gente, era difícil a gente conseguir, tá? Eu mesmo já vi, sim, algumas encomendas grandes, mas, assim, em uma semana conseguir esse valor, né? É um valor que até que alto, não é verdade? Então, eu vim mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Assim que uma pessoa entra em contato comigo, querendo aqui algumas peças, algumas aqui são aqui do canal, são inscritas do canal. Muito obrigada a todos vocês, menina. E quem tiver interesse nas minhas peças também, é só me chamar lá pelo Instagram, tá? Ou então, fala, Camila, deixa aqui nos comentários, como que eu faço pra entrar em contato com você? Quero encomendar alguma coisa, que eu deixo aqui o meu contato pra vocês, tá? Então, pessoal, quando elas entram em contato comigo, eu já explico certinho como que funciona, tá? Pra eu estar reservando data, pra eu estar comprando material e tudo mais, eu pego 50% do valor de entrada, tá? Então, esse valor já precisa me depositar ou num dia ou no outro, tá? Mas, assim, logo, logo, pra que eu possa reservar aqueles dias pra estar confeccionando a encomenda dela, tá? Tem uma moça que me chamou agora, foi na parte da manhã e ela falou que vai fazer o depósito pra mim amanhã de manhã, de metade do valor da compra. Então, ela fazendo o depósito, eu já vou lá no meu calendário e marco, ó, vou calcular mais ou menos quantos dias eu vou levar pra estar fazendo a encomenda dela e marco lá no meu calendário, ó, de tal dia, tal dia, cliente e tal. Então, eu vou trabalhar pra ela durante esses dias. É assim que eu faço, tá? Não envio encomenda sem receber antes, tá? Não, nunca, gente, não faça isso, tá? Tem pessoas boas e tem pessoas que não são, a gente não tem como conhecer as pessoas apenas falando com elas, não é verdade? Vocês aí me veem aqui o que eu mostro pra vocês, só que vocês não me conhecem realmente e assim também sou eu com as minhas clientes, não é verdade? Tem cliente aí que eu confio que já compra há bastante tempo, tem outros que tá começando a comprar agora, que é a primeira compra. Então, esse 50% é minha garantia, tá? Então, eu sempre peço, tá, Camila, e como você recebe esse 50%? Por depósito ou transferência bancária. É assim que eu faço. Eu envio a minha conta pra elas, elas depositam na minha conta e depois me mandam um comprovante e eu já dou ali, ó, um ok, tal, tal valor. Falta tanto ainda, tá? Então, é assim que eu faço, tá bom, pessoal? Mando a minha conta pra cliente e ela me deposita ou faz a transferência pra minha conta, tá? Aí, então, que eu vou reservar a data e passar a data pra ela, pra quando que eu tenho, pra até quando eu posso entregar, tá bom? E sempre dou uns dias a mais. Tudo bem que eu posso, posso passar um prazo mais longo. Eu prefiro passar um prazo mais longo pra cliente do que atrasar a encomenda, tá? E a cliente, e aí? E as minhas peças já estão prontas? Não estão, não é? Então, eu prefiro dar um prazo maior pra não acontecer esse problema, porque nós somos seres humanos e a gente não sabe o que pode acontecer. Eu mesmo tô com uma dor aqui, ó, que eu tô diminuindo um pouco aí meu ritmo, tô tomando um remedinho aí pra tá, ver se melhora aqui, porque eu estou com dor e é por repetição. Eu sou destra, né? Então, eu crocheto. Então, aqui, essa parte aqui minha tá toda dolorida. E já teve uns 20 dias atrás que me inflamou toda essa região aqui, gente, ó. Então, eu estou dando um prazo maior pra eu confeccionar as peças e não confeccionar com tanta pressa, né? Ter um tempinho mais aí, poder ir um pouquinho mais devagar com a confecção das peças. Tem algumas clientes que já preferem depositar o valor total. Tem uma senhora do Rio de Janeiro que eu vou enviar agora sexta-feira a encomenda dela. Amanhã eu vou mostrar tudo que eu fiz pra ela, tá? Se eu conseguir terminar, né, gente? Porque é o jogo de cozinha e o jogo de banheiro. Então, eu vou estar mostrando pra vocês que lindas as coisas que ela escolheu no vídeo de amanhã. E ela já depositou todo o valor, já com frete e tudo. Esse valor que eu passei pra vocês é livre do frete, tá? É o que vai ficar pra mim, o que eu utilizei, porque eu não tenho todos os materiais aqui. Então, semana passada eu fui até as lojas, consegui achar algumas coisas. Outras eu não consegui nas cores que elas queriam. Mas aí a gente vai conversando, vai falando com jeitinho. E por conta da pandemia, gente. Aqui na minha cidade já tá faltando muitas cores. E eu acredito que vai piorar ainda essa situação. Me deixa aqui nos comentários. Eu quero saber como que tá aí na região de vocês. Vocês estão encontrando todas as cores. Se o material subiu, porque aqui teve uma alta, também os fios vieram com um preço bem mais salgadinho. Então, me contem aqui, tá bom, pessoal? O que tá acontecendo? Se aí tá tudo normal, se vocês estão encontrando aí os fios, as cores e tudo mais, tá? Então, semana passada eu já tirei uma porcentagem, né? Fui lá, comprei os materiais que eu não tinha aqui comigo. E já reservei o valor do frete. Então, esse valor que eu tô passando pra vocês aí é o valor líquido. É líquido que fala? Acho que é, né? É o que ficou pra mim, tá? Então, foi esse o valor. Então, pessoal, peço pra vocês que tenham mais algumas dúvidas. Se você quer saber mais sobre isso, deixa aqui também, tá? As suas perguntinhas. E de onde foram essas vendas? Gente, a maioria agora, nesse momento, está sendo Instagram. Tá? Estou conseguindo bastante encomenda pelo Instagram. Já fiz um vídeo aqui dando algumas dicas pra vocês. Vou deixar o link dele na descrição também. E muitas inscritas, como eu já disse, estão me procurando. Estão assistindo os vídeos, vendo. Estão se interessando pelas minhas peças, tá? Então, é assim que eu consegui a maioria das encomendas dessa semana. Então, pessoal, tá aí uma dica pra vocês, tá? Sempre pegue um 50%. Outra coisa, gente. Aconteceu da cliente me depositar os 50%. Aí fui lá, comprei o material, confeccionei a peça. E ela simplesmente fala que não quer mais e que é o dinheiro dela de volta. Eu não devolvo, tá? Eu não devolvo. Algumas eu esqueço de falar, mas estou pegando o hábito de estar falando que eu não devolvo, eu não reembolso o valor da entrada, dos 50%, tá? Eu não devolvo. Se ela desistir ou se ela mudar de ideia, querer comprar com outra pessoa, eu não devolvo. Porque eu já vou ter comprado o material e já vou ter confeccionado a peça. Tá? Então, é mais que justo, não é verdade, pessoal? Então, essas aí são as dicas das encomendas. Eu sou super feliz. E tá acontecendo, tá chegando mais, mais. Hoje já foram confirmados mais três orçamentos, graças a Deus. Então, eu tô aqui, ó, me virando nos 30 pra dar conta das encomendas, pra dar conta aqui do canal, trazer conteúdo pra vocês. E essa semana vai ter vídeo todos os dias, né? Então, eu vou estar mostrando pra vocês aí tudinho o que eu tô confeccionando durante essa semana pra servir de inspiração pra vocês também, tá? Então, agora, gente, vamos pra outra parte, que é uma novidade aqui do canal. Não sei se vocês notaram, mas agora nós temos a opção Seja Membro. Isso mesmo, pessoal. Eu deixei a linha aberta, a opção, pra quem quiser se tornar membro do canal. O que que é se tornar membro do canal? Você se torna num membro, você vai pagar... Eu tenho dois planos, gente. Um de R$2,99 e um de R$7,99, que eu marquei tudo aqui no meu caderninho e eu já vou mostrar pra vocês, tá? O que que tem no de R$2,99. Vocês, membros, vão ter benefícios exclusivos, tá? Como selos de fidelidade do lado aí dos comentários de vocês. Na live, os seus comentários vão estar destacados. Vocês vão ter adesivos aí pra estar utilizando na live. Então, vai ter algumas mudanças aí no canal que até o fim da semana eu vou estar vindo aqui falar com vocês também sobre isso, tá? E então, vai começar a ter live aí no canal. Então, você entrou lá na minha live. Você é membro? O seu nome vai estar em destaque. Então, todos vão saber que você é membro do canal. Então, você vai poder utilizar adesivos e selos exclusivo para membros, tá? Os benefícios são os selos de fidelidade desse de R$2,99. Os selos de fidelidade são emojis personalizados pra live. E vocês vão estar recebendo os vídeos com antecedência. Os vídeos passo a passo vai estar indo pra vocês com antecedência, tá bom, pessoal? Vão ser dois dias de antecedência. Se o vídeo aqui no canal é de segunda, quarta e sexta, na sexta-feira vocês já vão receber o vídeo antecipado que só vai pro canal pra todos verem só na segunda-feira. Já pensou, gente? Então, ó, por R$2,99 por mês. Vocês podem estar fazendo aí por cartão de crédito. É só clicar na opção seja membro, que vai estar assim, ó, do lado da logo do meu canal, né? Ou seja, membro. E lá vai estar tudo específico como que vocês vão poder estar fazendo, tá? Pra se tornar membro do canal. E tenho também, pessoal, um outro pacote que é o de R$7,99, tá? Esse aí você vai ter todos esses benefícios que eu falei pra vocês anteriormente, nesse de R$2,99, mas lives exclusivas para membros, tá? Então, nós vamos estar marcando aí uma vez por semana lives e vocês vão estar escolhendo o tema, gente, da live, tá? O que vocês tiverem dúvida, nós vamos estar conversando entre membros na comunidade. Então, nós vamos estar votando ali o assunto da live, o horário da live, o dia e tudo mais. No momento, eu tenho apenas um membro, tá? Que eu tava olhando. Então, pra isso, eu preciso esperar movimentar aí um pouco mais. Vocês se unirem aí, porque vocês sendo membro é uma forma de estar ajudando a mim, né? Que cria o conteúdo, grava o videoaula, fico aqui, meu Deus, me ilumina, que peça que eu trago pra eles, o que eu vou gravar? Não é fácil, gente. Então, é uma forma de você estar retribuindo e, em troca, vocês vão ter todos esses benefícios, tá bom? Então, é isso, gente. E também tem uma outra novidade aí que eu quero também liberar aqui, ó, pra esse de R$7,99, que é um grupo de WhatsApp, ainda não está, tá? Na opção, quando vocês entrarem, nesse valor de R$7,99, ainda não está lá cadastrado, mas eu quero pôr, sim, um grupo de WhatsApp pra vocês membros, tá bom? Então, nós temos o Prata e o Ouro. O R$2,99, tá? É o Clube Prata e o R$7,99 é o Clube Ouro. Então, tem as duas opções lá pra vocês estarem escolhendo, tá bom, pessoal? Eu espero a colaboração de vocês, tá? Me contem aqui o que vocês acharam das novidades. Me falam o que vocês acharam da adquinha aí de encomenda. Eu gostei muito e, como deu certo pra mim, eu quero compartilhar, porque eu quero vocês conseguindo aí, conquistando bastante clientes e encomendas, tá? Da mesma forma que eu desejo pra mim, tá? Crescer, gente, em sabedoria, crescer em conhecimento, crescer financeiramente, eu também desejo pra vocês, tá bom? Então é isso, beijinho pra todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho